Já cheguei lá da cidade de São Moçalo, já cheguei ao Muteligeiro e fui levar a minha escola, tô aqui agora com Nicole, peguei Nicole aqui agora e agora a gente vai lá, vai lá não, tô entrando aqui na Saia agora pra me pegar o resto de material, que eu fiz assim, material e comenda e fui pegar novamente mais material. Será que tá me acompanhando só aqui direto? Eu tô aqui pegando material, então segue comigo, logo mais tô em casa pra me dar adiantamento assim assim também, tá? Tem? Ainda porquê? Só não posso não esquecer de nada. Gente, já cheguei, tô aqui em casa agora, aí agora eu vou colocar, já vou bater as massas dos bolos, que vai ser bolo de corte, vai ter um bolo pra mesa, só que esse bolinho que vai ficar na mesa não vai ser cortado. Então vai ser bolo de corte, é isso que eu vou fazer, quem me acompanha sabe, tá entendendo o que eu tô falando que é bolo de corte. Tem gente também que faz bolo fake pra qualquer evento e não, e o bolo fake fica lá, né? E é servido o bolo de corte, é isso que eu vou fazer, vai servir como eu mostrei logo mais no outro vídeo, que eu vou fazer o bolo normal, o recheado normal, como eu sempre faço, recheado normal, só não vai ser estruturado, vai ser bolo de corte, vai ser cortadinho, e cada fatia vai ser colocado em cada petisqueira com a logo do casamento, correto? Segue comigo por aqui, hoje, ó, fui dormir três da madrugada, levantei, sete e pouca, já fomos lá na cidade, já voltamos, fui levar a Yasmin, fui na tacadão, voltei, tô com o material aqui em cima da mesa pra mim já bater essa massa do bolo, e logo mais, aí vou tomar um bolo, vou descansar, pra mim dar continuidade fazendo as massas do salgado de forno agora, tá? Bom ter você aqui comigo, segue comigo pra mais esse vídeo, peço que você curte o vídeo, ative o sininho de notificações, não custa nada, não cobra nada, isso só faz nos ajudar, tá? Bom ter você aqui comigo, pega essa dica, pega mais essas inspirações desses próximos dias que vai ser. Aqui tá os materiais, que eu peguei, não vou mostrar aqui, gente, porque propaganda, né? Vou pegar isso aqui, pegar isso aqui, pegar peito de peru, tá os recheios ali que eu já fiz, a forma tá aqui, as outras tá ali pra me dar continuidade, a cozinha tá toda limpinha, gente, tudo organizadinho, tá os produtos aqui que eu vou começar a fazer, chão limpinho, que eu gosto de trabalhar assim, tudo organizadinho, aí o que eu vou fazendo? Aí eu começo a anotar aqui, e é isso aí, ó, o rodo tá ali, porque se pingar o chão já vou limpando, então eu trabalho dessa forma. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa, esse embalagem aqui, embalagem aqui pra mim, colocar meu carimbo. Quem é aquela menina ali? Nicole tá ali, aqui tá o jarro do chão, aqui tá outra saída, pra que te pegue um monte. Tá material aqui, material ali também, não tem que ser, mas enfim, tá tudo limpinho aqui e organizado, tá vendo? Tudo limpo e organizado, tá bola de zopó aqui, que chegou... Tem material aqui também, pra que vai sair do kit, te pegue um monte. Então é isso, gente, bom ter você aqui comigo, tá? Vou tomar o banho não, vou bater a massa agora, logo mais vou tomar outro banho. E aqui, gente, ó, o abacaxi, já conzei o abacaxi pra me fazer a mistura do salgado, o recheio de salgado barquete. Já tá pronto e agora eu vou colocar o bolo no forno pra assar. Foi. Fleta abertinho. Fleta abertinho. Fleta abertinho. Aqui. Abertinho. Abertinho tá abutando. Pronto.